Salve, salve turminha! E aí, tudo na paz com vocês? Tudo na boa? Beleza? Então olha, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês de como foi o meu início quando eu cheguei em Portugal E antes da gente começar o vídeo, eu quero dizer pra você que... Ó, se você não é inscrito ainda no canal, ó, se inscreve aqui embaixo, tá? Por favor, ajuda aí Toca no sininho e se não quiser receber todas as notificações, não toca no sininho não Então só curte mesmo, segue o canal que já tá bom demais E curte aí o nosso vídeo que é pro YouTube saber que você tá assistindo Galera, é o seguinte, olha, então eu vou rodar a vinheta Depois da vinheta eu vou começar a mostrar pra vocês como foi a minha chegada em Lisboa E como que desenrolou a minha vida até os dias atuais Falou, galera? O dia é 28 de junho de 2018 Chegando cedinho aqui na rodoviária de Florianópolis, né? Terminal Rita Maria Então, rumo a Campinas, São Paulo E aí são 12, 13 horas de viagem mais ou menos Então bora lá Partiu Campinas E depois de quase 12 horas de viagem ou mais Chegamos em São Paulo, essa é a ponte ensaiada na chegada de São Paulo E aqui nós já estamos indo já pra Campinas, né? Pra ir pro hotel E aqui já no dia seguinte, né? Dia 29 Já de manhã No aeroporto de Campinas Só admirando aí o passarinho que vai levar nós até Lisboa Eita lasqueira É, então agora já é hora de ir pra lá, né? Pra dentro do passarinho Vamos lá É, agora é só chegar no meu lugarzinho Sentar e esperar a torre liberar o voo E é isso aí, galera Agora é hora do friozinho da barriga O voo tá liberado E lá vamos nós O voo tá liberado O voo tá liberado O voo tá liberado É, então agora é Amém. É, fi, garra na poltrona aí do avião, porque agora nós vamos voar só em cima do mar, o Brasilzão já ficou pra trás, fi. Tamo descendo aí no aeroporto de Lisboa. É nós, na fita eu escrevo o DVD. Eu vou brincar, você! Eu vou brincar. Olha o vim vim! Chegamos, essa bomba Então, como eu estava dizendo lá no início do vídeo Eu falei que eu ia vir aqui mostrar para vocês onde tudo começou Foi aqui, Avenida da Liberdade Foi onde eu cheguei no dia 29 de junho de 2018 Então, e agora em junho vai fazer 3 anos que eu estou em Portugal Então, eu cheguei nesse endereço Saímos de São Paulo, Campinas, 7h50 da manhã Chegamos aqui às 22h E esse foi o primeiro endereço que eu cheguei em Portugal E então Nessa rua, aqui próximo, subindo aqui Foi onde nós passamos a primeira noite Num hostel E no dia seguinte a gente veio aqui para essa avenida Viemos dar uma caminhada aqui E tudo era novidade, né gente Quando você chega num lugar, você quer desbravar, quer conhecer E fomos dar um passeio, fomos conhecer Lisboa E a vida parecia que ia ser mesmo assim um mar de rosa E foi, até que foi bacana, foi legal, foi divertido E depois as coisas foram acontecendo e eu vou contar isso para vocês ao longo do vídeo Como é que foi no dia seguinte, quando a gente saiu de Lisboa e fomos para Fátima Mas isso tudo eu vou mostrar para vocês ainda mais adiante É, essa banquinha de jornal aqui foi onde eu pedi informação Para saber como é que chegava nos pontos turísticos É, essa praça tem memória Então galera, tá aí ó Aqui é o arco da Augusta, né Da rua Augusta Já mostrei isso aqui para vocês em outro vídeo aí atrás Vou mostrar aqui por baixo do arco aqui É muito bonito aqui Um ponto turístico muito bacana Foi o primeiro ponto turístico que a gente visitou naquele dia Eu digo a gente porque eu vim com um colega meu É, embora infelizmente eu não possa mostrar as imagens que ele está no vídeo Daquele dia, porque ele não me autorizou a mostrar as imagens que tem ele Mas tem muita coisa bacana ali Pena que eu não posso mostrar Mas aqui, o arco da Augusta, né E aqui, a Praça do Comércio Foi um ponto turístico que eu já Eu visitei com ele aquele dia pela primeira vez dele Mas eu já tinha estado aqui outras duas vezes No ano de 2000, quando eu vim aqui pela primeira vez em Portugal Tirei fotos aqui Depois eu vou mostrar uma foto ali para vocês do ano de 2000 E depois desse passeio que a gente fez aqui Fomos lá para o Parque das Nações Vou mostrar aí algumas imagens de lá Daquele dia É, daí nesse mesmo dia que é a tarde A gente foi para a Fátima Daí Já chegamos em Fátima Santuário Dando uma volta Reconhecendo a área Porque eu já conhecia a Fátima Já tinha morado ali, né Isso foi no ano de 2000 Que eu estive lá em 2002 Exatamente E depois Dias depois A gente foi passear em Leiria E Conhecendo o castelo de Leiria Castelo que já tem mais de 900 anos 990 e poucos anos, eu acho 980, não sei Quase mil anos Isso é antigo pra caramba É, meu querido Leiria tem história pra contar, viu E Depois Comecei a trabalhar Arrimamos um trabalho no No mato Roçando o mato E o meu colega cortava com a motosserra E Não é nada fácil, meu querido Morar em Portugal Não é aquele mar de rosa que todo mundo pensa, não É trabalho duro também Bom Aqui já começa uma fase nova Meu colega voltou pro Brasil Foi viver a vida dele pra lá E eu continuei em Leiria Fiquei morando em Leiria E continuei trabalhando naquele trabalho Que eu roçava mato Conheci Nesse meu trabalho No mato Lá eu conheci um rapaz chamado Albano Um ser humano incrível Que me ajudou muito Ele é a mulher dele Que eu tenho eles no meu coração E Enfim Foi um cara que me ajudou pra caramba Bom Mas eu sou cabeleireiro, né Eu tinha que batalhar um trabalho na minha área E E é isso que eu consegui Eu não desisti Eu consegui trabalhar num salão Onde eu conheci muita gente bacana Tá aí a Simone Gracinha Saudade dela Ana Rita Me ajudou demais Essa mulher é incrivelmente Um ser humano fantástico Tá aqui uma galera também Que eu não consigo mostrar Todo mundo Ana Pink Que eu Meu Deus Que saudade da Pink Que me ajudou pra caralho Foi a pessoa que me Fez com que eu conseguisse Chegar em Lisboa É Então E aqui começa Outra fase, né Lisboa Capital Uma cidade de luta E eu Batalhei Fui trabalhando aqui Ali Consegui arranjar Um trabalho numa grande franquia Que é onde eu tô trabalhando até hoje E aqui É o rato O bairro onde eu vivo Já faz seis meses Vivo aqui, ó Nessa ruazinha aqui Então Eu quero dizer pra você Que se você tem um sonho Que você nunca desista dele Nunca deixe que ninguém te diga Que não vale a pena lutar pelo sonho que você tem O Renato Russo já dizia isso E é uma verdade muito grande Lute sempre pelos seus sonhos Se você quer conseguir conquistar Chegar a algum lugar Faça isso Nunca deixe ninguém Mas ninguém mesmo Dizer pra você Que não vale a pena você lutar Por aquilo que você quer Galera, olha Então assim, ó Com essas imagens aqui Eu Quero me despedir de vocês E Dizer que Pra mim é sempre um carinho muito grande Estar aqui com vocês E conversar com vocês Agradeço a cada um que assistiu o vídeo E que Deus abençoe a todos nós Até o próximo vídeo Galera Fiquem todos com Deus Um beijo Fui!